Tum, 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 tum. Oi, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Estamos morrendo de saudade de vocês. E pra continuar as nossas histórias, esta é a história da semana que eu vou apresentar pra vocês. Macacada. É a história de Maurício Veneza, com ilustração de Jean-Claude R. Alfei. Muito legal e bem divertido. Vamos lá para a nossa história? Um macaco dá um salto bem alto. É um macaco galho. Outro macaco, ligeiro, senta bem ao lado do primeiro. São dois macacos no galho. O outro acha que é a sua vez. Agora são três. São três macacos no galho. Mais um entra na jogada e se junta com a macacada. Agora são quatro macacos no galho. O outro vem pelo caminho e não quer ficar sozinho. Agora são cinco macacos no galho. Vem mais um e senta já junto aos outros que estão lá. Agora são seis. Seis macacos no galho. Outro procura um lugar também para sentar. Agora são... Quanto são? São sete macacos no galho. Vem todos os outros sentados. Mas ninguém aguenta tantos macacos. Agora são oito macacos no galho. Oito. Vem mais um. Chega para o lado e senta junto no galho. São nove macacos no galho. Nove macacos no galho. Mais um macaco. Esse já vem todo atrapalhado. Pulando de galho em galho. Bem desajeitado. E agora são dez macacos. Mais dez macacos no chão. O macaco trambolhão derrubou todos os macacos. Fazendo bagunça no galho da árvore. Vocês viram? Essa é a história da macacada. Legal, né? Ele conta dez macacos. Os macaquinhos em rimas vão indo para os galhos. E aí vem o macacão e derruba todo mundo para o chão. Gostaram? Então essa é a história de hoje. A história da macacada. Tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima história.